Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos jogar uma partida de Egg Wars. Vamos ver como é que vai ser. Eu não sei muito jogar muito jogar Egg Wars, mas a gente vai tentar. Então vamos escolher aqui um time eu nunca joguei, mas a gente vai tentar agora. Eu acho que é uma boa ideia. Não. Mas vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar isso daqui instrumentos? Não. Não. Vamos jogar no espaço. No espaço? Na... Ihhh Vou escolher esse daqui. Já não. Vamos lá. Bora jogar nesse mapa aqui. Tá com uma cara boa. Vamos lá. Deixa eu clicar. Já começou? Ah, a gente tem que escolher o time. Tem que escolher o time. Não é o time? Cadê? Onde é que eu escolho o time mesmo, hein? Ah, time. Eu vou ser do time ó, a gente vai ser do time laranja. Vamos lá que é a cor favorita do Brandon. Vamos lá. Time laranja. Vamos começar. E a gente tem que meio que defender nosso ovo aqui. Não sei muito bem como é que é não, mas bora tentar. E a gente tem que pegar diamante, tem que pegar as cores todas. Tá? Sem mais ou menos isso. Só isso que eu sei. A gente tem que, ó. Tá vendo cada timezinho do povo ali? É esse. Ó. Eu tentei começar antes, mas gravar um vídeo antes, mas a pessoa que tava no meu time ficou ofendida. Porque eu não tava... Eu tava... Opa. Pegou aqui o meu ovo. Ó. Peguei dois. Três. Quatro. Três só. Opa. Quatro. Cinco. Cinco. Sai daqui. Cinco. Ele tá pegando tudo. Ó. Vamos lá. Peguei sete. Peguei sete. E aí? Não tem mais? Tem ouro aqui? Ó. Pega o ouro aqui. A gente já tem ouro. Ó. Eu quero pegar mais umzinho. Me ajuda. Me ajuda. Dá pra levelar? Ó. O que foi isso? Ó. Costa dez diamantes pra dar upgrade. Ó. Vamos lá. Sete. Preciso de mais, eu acho. Oito. Nove. Mais um. Dez. Vamos lá. Vamos pegar essa daqui. Pegamos um ouro. Vamos descer de volta porque tá nascendo mais aqui? Vamos lá. Cadê o villager? Pra gente comprar. Cadê o villager pra gente comprar as coisas? Vamos pegar mais ouro aqui. Ó. Tem mais. Ih, tem diamante. Tem diamante. Tá quebrado. Precisamos de cinco. Ué. Como que a gente precisa de diamante? Cadê o villager? Ó. Peguei ele aqui. Tem que comprar ferramentas. Dez. Opa. Preciso de dois. Tá. Preciso. Ferramentas. Dez. Pra pegar um pickaxe encantado. Ó. Picareta de ferro. Ih. Precisando de dez diamante. Volta lá. O que mais que você vende? Opa. Me devolve aqui meu treco. O que mais que você vende? Amadura. Dez. Custa caro. Tudo. O que mais? Espada. Espada. Dezesseis. Dezesseis. Preciso de... Preciso aqui pegar meu ourinho. Ó. Pega aqui o ourinho. Ó. Ele pegou tudo ali. Ó. Pega mais. Deixa aqui que eu preciso de vários ferros. Ó. Vamos lá. Vamos ver se vai rolar. Preciso de... Vamos lá. Vou pegar essa daqui. Dezesseis. Pega uma. Uma. Vou pegar uma armadura também. Vamos lá. Vamos tentar pegar a armadura. Opa. Me devolve meu ourinho, por favor. Pegar a armadura aqui. Ó. Cadê? Do jeito que der, tá bom. E aí? Melhor do que nada. Alguém pegou meu negócio, né? Acho que... Ó. Deixa ele terminar de pegar ali. Pegamos. Ó. Já estamos com uma pequena espada. E preciso de comida, né? Preciso de comida. Comida. Cenoura. Ó. Vamos escolher aqui. Carne. Vamos fazer filé. Dois. Dois filés. Uma cenoura. E aí dá pra comer com ouro. Maçã dourada. Duas. Aqui. Boa. Pegamos aqui. Deixa eu ver se tem ali ouro. Ó. 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 Ourinho ali. Ourinho ali. E vamos lá. Vamos comer aqui. Pega comida. Não. Tá. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui pra pegar comida. Ó. E não tem ninguém. A gente tá bem, hein? A gente tá bem. Não sei... Não sei... Se a gente tá fazendo as coisas certas. Mas acho que a gente tá bem. Cadê o nosso ovo? Não... Não avisto. Não avisto o nosso ouro. Ó. Vamos pegar bastante. Porque eu acho que a gente precisa de blocos. Muitos blocos. Blocos e blocos e mais blocos. Vamos lá. Vou pegar mais comida aqui. Vou pegar mais comida. Ó. Cinco de comida. Tá bom. Ó. Pega aqui. Sai. Por que eu tô clicando pra fora? E aí blocos de construção. Vou pegar muito. Sério. Trinta e seis. Trinta e seis. Ó. Quanto? Opa. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Pega mais. Opa. Pega aqui. Trinta e dois. Ó. Já temos... Já temos destaque cheio. Pega aqui. Ó. Sacanagem. A gente saiu dali. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Gerador. E ó. Eu acho que é mais ou menos isso daqui pra Egg Wars. Vocês falaram pra jogar. E ó. Não tem ninguém aqui na nossa... Eu quero pegar... Ó. Deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar uma espada melhor. Não dá pra trocar? Eu quero dez ouro pra pegar um obsidian. Meu Deus. Dez ouro. A gente podia pegar um obsidianzinho aqui, hein? Pra botar em volta do nosso ovo. Será que não dá, não? Ó. Ó. Vamos lá. Quando tiver gente perto da nossa ilha... A gente vai ter que... Ó. Vamos lá pegar o ouro. Ele tá fazendo de propósito, esse menino, hein? Esse menino tá fazendo de propósito. Propósito. Ó. Peguei aqui. Nosso time eu acho que tá bem, hein? Só morreu o time vermelho por enquanto. O que é isso aqui? Nada, né? Nada. Cadê o nosso ovo, hein? Ih! Ele já ativou o diamante! Como que ele ativou o diamante? Como? Me dá um diamantezinho? Não dá? Tá bom. Tá bom. Ele não tá afim, não. Ele não tá afim, não. Ó. Vamos pegar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar. Olha só. Se eu cortar algumas partes desse vídeo, é porque pra não ficar muito longo pra vocês. Porque eu não sei quanto tempo vai demorar essa partida de Egg Wars. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Ele encheu, será? Ó. Vamos lá pro diamante. Ele voltou. Ó. Ó, 20 ouro. Ó. Ó, já saí. Já saí. Deixa eu ver o que dá pra pegar de ouro. Obsidian. Deixa eu falar com eles. Deixa eu falar com eles. Vamos falar. Ó. Ah, novamente. Ó. Peguei bastante. Tô pegando bastante. Tô com um stack completo. Morreu uma pessoa do nosso time. Ó. Vamos ver aqui. Cadê? Sobe. Tem gente vindo pra cá? Ih, olha quanto ferro aqui. Ó. Vamos descer aqui normalmente, porque vai que eu morro, né? Tenho muito ferro. Vou pegar muita coisa. Meu Deus, tem gente ali. Desce. Desce. Tô presa. Como que eu desço? Não sei. Não consigo descer. Tô entalada. Vou pular. Vou pular, amor. E se eu morrer, eu vou ficar muito pé da vida. Não morri. Não morri. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não morri. Tá bom. Não morri. E ó. O que que tem aqui? Opa! Tem ferro aqui. E ó. Vamos pegar aqui. Ó. De seis ouro. Não, não vou pegar essa não, porque eu já tenho. Vamos pegar a ferramenta. Não, só... Só tem uma picareta. Ó, vamos melhorar nossa armadura. Vou pegar essa daqui, ó. Dez. Uma dessa. Uma. E uma. Tô melhorando. Ó. Pegar aqui. Pega. Vamos melhorar, gente. Opa! Bota de volta. Ó. Ah, ele quer que a gente compre um negócio de diamante. Ó. Ó, vamos pegar aqui. Só falta botas. Ó, ele me deu seis de diamante. Ó. Ah, tá. Ó, pronto. Vamos pegar ali. Opa! Morri! Me matou! Me matou! Me matou! Não! Acredito! Demorei esse tempo todo pra morrer. Para morrer. Amores. É isso que é o Egg War. Vocês estão falando sério. Pra mim, que eu tenho que jogar esse jogo. Amores! Então, olha só. Morri. Ah, nosso time... Ah, dá pra dar respawn? Não acredito. Não acredito que ainda não acabou. Achei que já tivesse acabado. Achei que morreu e acabou. Mas não, né? Então tá bom. Então tá bom. Então, ó. Preciso de... Preciso pegar meus trecos tudo. Ó. Vamos lá. Tá bom. Vamos aqui continuar indo. Aqui. Deixa eu pegar uns diamantezinhos aqui. Ó. Tem que pegar mais. E eles estão indo bem. Ó. Nosso time tá vivo ainda. Ó. Ó. Vamos lá. Eu quero pedir pra você que tá assistindo esse vídeo. Pra vocês me falarem o que é pra fazer normalmente no Egg Wars, tá? Porque eu não sei. Então me falem aqui. O que a gente deve fazer? Porque... Meu Deus. Ó. Vamos lá. Vou matar. Ó. Vou pegar nosso diamante. Ah. Perdemos. Perdemos. Não acredito. Ah. Opa. Opa. Nosso ovo foi eliminado. Morri. 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 Então, meus amores. Olha só. Me digam aqui. O que a gente deve fazer? O que é pra fazer no Egg Wars? Porque eles também... Eles estavam sabendo, mas eles também não estavam muito. Então me falem aqui. Me deem dicas. Porque nos próximos vídeos que eu jogar, eu quero já saber pra fazer melhor pra vocês. Tá bom? Mas essa foi a primeira vez que eu jogo o Egg Wars. Então tenham paciência. Dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar, avaliar aí pra você escrever. Um beijo grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.